Uma limpeza, enfim. Estamos aqui. Eu sou a mulher de terreno. Estamos lá. Estamos ao vivo já? Estamos ao vivo. Por favor, Vilma Reis. Vilma Reis é o que eu sou graças a ti, Vilma Reis. Ai, que lindona. Boa noite a todas, a todes e a todos. Estamos aqui ao vivo. Pela Embaúba Filmes. Com essa... As imagens. A gente está aqui só para agradecer imensamente, muito, absurdamente, a disponibilidade de vocês e o desejo de vocês de estarem aqui com a gente essa noite. Muito, muito obrigada. E lembrar também que o filme fica online até o dia 30 de setembro. Então, espalhem por aí, vejam o filme, curtam também lá. E que a gente também vai ficar com essa live aqui gravada. A Dereca voltou, linda, maravilhosa. Então, Ethel. Gente, eu estou emocionada de mulheres tão fabulosas, profundas, importantes para o pensamento brasileiro e para o pensamento diaspórico. Eu não quero me alongar muito, mas agradecer aos internautas que estão aqui hoje conosco. Agradecer a mais de 26 mil espectadores dos Sementes. Nós, todas, uma equipe, 99% de mulheres, estamos muito, muito orgulhosas dos Sementes. E dizer que hoje inauguramos também com muito orgulho a presença da tradução de Libras. A gente, fomos chamadas a atenção disso na live anterior, que foi absolutamente incrível. E a gente está aqui honrando o compromisso de cada dia mais prestar atenção nas questões da inclusão. Então, estamos muito felizes que temos hoje a tradução de Libras, em Libras, desse pensamento fantástico que a gente vai ouvir hoje. E que vai ser orientado, suleado, como diz a minha irmã Catícia Ribeiro. E quem vai fazer essa condução toda é a querida, muito talentosa, Tatiana Carvalho. Então, a gente deixa aqui, eu e Júlia vamos sair por uns momentos e deixar vocês aqui sobre a companhia e sobre os axés dessas mulheres lindíssimas, importantíssimas. Saravá! Boa noite pra todos! Vamos começar essa gira! Laroyê! 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 Axé, Axé! Não tem nem roupa pra isso, gente. Como que é isso? Essas mulheres são maravilhosas! Responsáveis... Que na verdade deveria agitar sem roupa, né? Acreditar! Ai, gente, Erika, para! Essas mulheres tão maravilhosas, assim, e que eu fico super feliz, honrada de estar aqui. Agradeço muito o convite de mediar essa conversa, porque estar aqui com essas mulheres significa materializar, assim, em uma imagem. A ideia de que o Brasil vai funcionar porque a gente não quer que ele acabe, né? E olhar para o rosto de vocês, assim, é reacender uma esperança, né? As pessoas têm insistido tanto, as pessoas não, né? A ideia de política que tem circulado é um pouco para a gente descrer nessa força que vocês representam, né? E que, enfim, faz a gente crer que as coisas vão dar certo, em alguma medida. Mas a conversa, que é em torno desse filme, né? Os Sementes. Meu papel aqui é de mediar e eu queria, enfim, colocar algumas questões amplas, assim, para a gente conversar sobre elas. E aí... Quando as meninas me convidaram, e agradeço demais o convite das diretoras e do Dani, que é o distribuidor, assim... E eu assisti ao filme, fiquei super emocionada, achei o filme incrível mesmo. E fiquei pensando nessa ideia de sementes, assim, muito associada à ideia de ancestralidade, né? Mais amplamente trabalhado por esse pensamento preto que vem. E aí, nesse caso do que eu vou citar, tem a ver com a filosofia banto, assim, o pensamento banto. Mas que a Tio, você está aqui, eu já queria perguntar para ela daqui a pouco sobre isso, assim, né? Desse pensamento que é médico mais amplo, que você tão maravilhosamente trabalha. E a ideia de sementes, assim, obviamente tem uma ligação mais evidente com a Marielle, né? Marielle sendo semente. Mas eu fico olhando para vocês aqui e pensando também na ideia de semente associada à ideia de ancestralidade, pensando na ancestralidade como esse elo de complementariedade, assim, e de pertencimento. Que tem a ver com a continuidade, com a mudança que são inerentes à vida, à morte, a essa reta alimentação da nossa existência, ao que a gente pode pensar como futuro. E é uma ideia de futuro que está aqui com a gente também, né? Então, passado, presente e futuro está além dessa linearidade. E aí, o significado da Marielle como parte dessa ancestralidade vai para além dela e para além de nós e vai para essas figuras que possibilitam a nossa existência aqui hoje, por exemplo. Aí eu vou citar só duas, porque obviamente tem mais várias outras, assim, como a Lélia Gonzalez e a Beatriz Nascimento, né? Que, enfim, muito do que elas fizeram e do pensamento delas que permanece conosco e nos atravessa no tempo possibilitam isso que está aqui, né? Porque vocês são mulheres que não só têm uma atuação política no sentido mais tradicional da política, né? Mas também numa lógica mais disruptiva de trazer esse pensamento preto para apontar... Não diria soluções, porque também a gente não precisa carregar esse peso, mas apontar caminhos a partir de um evidente colapso civilizatório que a gente está vivendo e que a pandemia escancara, né? A pandemia não criou os problemas que aparecem agora exacerbados por ela. E isso tem a ver com, por exemplo, uma ideia de progresso, que está até na nossa bandeira do Brasil, que não à toa a extrema direita se apropria dela. E essa ideia de progresso, que é moderna e tal, e que traz todas as mazelas civilizatórias do Ocidente, ela está incluída na ideia de progresso, uma ideia de destruição, porque para alguém progredir nesse raciocínio da branquitude ocidental e tal, para alguém progredir, alguém tem que ficar lá na base, para alguém estar no topo, né? E isso não faz muito sentido mais no mundo, e a gente está vendo isso ruir de maneira muito evidente, né? E vocês apresentam esse vento que se encaixa nesses deslocamentos, assim, pelas fissuras, apontando outros caminhos, que não precisam operar na mesma lógica que é essa lógica da destruição, né? E aí por isso que eu citei Beatriz Nascimento, porque ela, por exemplo, apresenta a ideia de aquilombamento, como, e aí citando ela literalmente, como uma possibilidade nos dias da destruição, né? E a Lélia Gonzalez com esse pensamento dela muito maravilhoso para dizer que os que vieram para cá e dos quais a gente é fruto fundaram, por meio da fusão, parâmetros políticos e culturais que são outros, né? Ela até fala que a língua que a gente fala é o pretuguês, não é o português, porque tem também uma mexida aí desde dentro, numa estrutura que aponta para outro lugar. Mas, enfim, estou fazendo, correndo esse imenso risco de simplificar ideias tão ricas e tão complexas, só porque eu acho que o filme provoca a gente, assim, e a atuação política, a atuação na vida de vocês, que são mulheres incríveis, que têm atuação cultural, social, política, intelectual, que são referência e que conseguem mover muito ao redor, né? Eu acho que são muito inspiradoras nessa chave também, dessa ancestralidade, né? E só para encerrar essa breve introdução, eu tenho pensado, tenho me interessado muito pelo pensamento da filósofa, que é negra também, Darius Ferreira da Silva, sobretudo quando ela aponta uma ideia de fim do mundo como conhecemos, né? Que tem a ver com esse colapso civilizatório que provoca tantas mazelas, né? O genocídio da juventude negra, por exemplo, e aí ela até fala, tem uma frase dela que eu acho muito impressionante, que ela pergunta, assim, por que a morte de jovens negros, pelas mãos de agentes do Estado, não causa uma crise ética global, né? Então o problema está nessa ética civilizatória. Mas, enfim, só para encerrar aqui, eu já queria lançar uma primeira pergunta, tendo de fundo essas provocações para todos vocês, mas queria já conversar com a Catiúcia, só para a gente abrir, assim, essa perspectiva do que seria, Catiúcia, para você, pensando nesse nosso contexto aqui, né? Dessa dimensão estética e epistêmica que todas vocês representam, assim, o que você ajudasse a gente a compreender um pouco melhor essa ideia de ancestralidade, né? Para além desses usos do senso comum que colocam a ancestralidade como algo que está no passado, né? E tal. E mais o que você quiser falar também, porque também vou ter essa pretensão de fazer uma pergunta para vocês responderem, assim, objetivamente, não. Bem, eu até, boa noite, peço licença para chegar aqui para falar, peço benção às minhas mais velhas, dou benção às minhas mais novas, me sinto muito feliz em estar nessa mesa com mulheres pretas tão incríveis, com Vilma, não sei se Vilma se lembra de mim, mas durante um tempo eu fiquei atrás de Vilma e quando, há um tempo atrás, né, quando nós tínhamos, ficávamos sempre muito admiradas, né, por Vilma e me sinto muito honrada de estar numa mesa com Vilma Reis, né, e com Érica, minha irmã maravilhosa, e Renata, e essa que é uma irmã da vida, assim. Bem, há algum tempo eu venho me debruçando, né, em tentar pensar como que as nossas filosofias, né, construídas pelas narrativas africanas, e quando nós falamos das filosofias construídas pelas narrativas africanas, nós estamos falando de uma filosofia que chega no Brasil, né, e que se constitui, né, a partir desse processo transatlântico, traz referências do continente africano, e aqui constitui um modelo de filosofia que não se finda e que não se perde, né, é essa filosofia que as nossas ancestrais trazem consigo e conseguem organizar, né, uma outra possibilidade política, histórica, civilizatória, a partir de modelos que vêm consigo, né. Então, revisitar a nossa ancestralidade, né, tem chaves, né, chaves que podem nos ajudar a colher essas sementes, e quando nós colhemos essas sementes, nós podemos plantar outras possibilidades, né, e é importante dizer que são outras possibilidades e não novas possibilidades, né, porque são construções políticas, organizacionais, civilizatórias, que já existem, né, e que é necessário olhar para essas realidades políticas como realidades legítimas e que nos ajudarão, né, a reconfigurar todo esse, gostei muito do que tu trouxe, que foi esse colapso civilizatório que nós estamos configurados na atualidade, e a Covid-19, ela não é, né, um resultado, né, o colapso civilizatório, ele não resulta da Covid. A Covid, ela vem e impulsiona, né, esse colapso, que era uma tragédia anunciada justamente porque o Estado brasileiro nunca se comprometeu em escutar a população desse país, né, que é majoritariamente nombrante, que são as populações negras e as populações indígenas. E quando nós estamos falando das populações negras e das populações indígenas, existe dentro dessas realidades populacionais um modelo filosófico de reconstrução de territórios que nunca se perdeu. Então, quando nós estamos falando da ancestralidade, e aí, quando Beatriz Nascimento muito bem nos apresenta essa questão desse acolombamento, é entender que existe uma proposta política que já existe nos territórios, né, negros, e que essas propostas políticas que já existem nos territórios negros precisam ser escutadas, porque o nosso corpo é um corpo que carrega esse elemento da ancestralidade, e como ele carrega o elemento da ancestralidade, ele se torna um corpo-território, e esse corpo-território expressa essas filosofias de onde nós viemos. Então, quando nós olhamos o percurso político de cada mulher que está aqui, é fruto desse corpo como um corpo-território que traz esse pertencimento de reorganização política a partir da sua realidade histórica. Então, nós precisamos reintegrar essa realidade histórica para o seio, né, nós estamos o tempo inteiro discutindo sobre uma sociedade democrática de direitos, eu pedi licença e citei a Erika Malunguinho quando eu estive no Roda Viva, né, porque o ministro falou tanto de democracia racial, eu falei, se nós não tivermos alternância de poder, não há democracia racial. Você está falando democracia racial de que lugar? Você está falando democracia racial de qual análise? De qual parâmetro filosófico? O senhor está aqui dizendo para mim que acredita, né, nos iluministas que nós precisaríamos de um choque de iluministas. Um choque de iluministas é a derrota total da população negra porque é uma perspectiva filosófica histórica que nunca entendeu o nosso corpo como um corpo de pertencimento de construção de realidade política, né. Então, para que se tenha essa alternância de poder, a alternância de poder também está, sobretudo, em legitimar as nossas epistemologias e as nossas filosofias que podem, sim, nos ajudar na reconsideração da realidade histórica desse país. E para que nós possamos reconstruir essa realidade histórica desse país, nós precisamos olhar, né, e colher os frutos dessas sementes que foram plantadas, que foi a semente que Mariana nos deixou, a semente que Beatriz nos deixou, a semente que Lélia nos deixou, que a Bias nos deixou, nos deixou. Nós precisamos, para isso, construir essa alternância de poder. Então, não tem mais como, né, ficar nesse processo falacioso, num processo democrático se nós não revisitarmos esse modelo muito bem fixado, filosófico, que só atende uma única proposta e uma única possibilidade política, que é essa possibilidade que só dá escuta, né, a toda uma estrutura embranquecida, hegemônica, branca, que não ouve o lugar e, principalmente, o papel das mulheres. E quando nós estamos falando de filosofia africana, e aí, há algum tempo, quando eu descobri o berço da filosofia africana desde o continente africano, é um berço matrilinear, matricocal, matrigestor, porque advém de uma arte que é um equilíbrio vital, né, que o nosso corpo não é somente um corpo de matéria, é um corpo que realiza, que dialoga com o espírito e, como dialoga com o espírito, faz de nós seres cósmicos também. Então, nesse sentido, nós entendemos como a população negra se organiza nesse país. Nós entendemos porque quando nós chegamos nos territórios, as mulheres negras são aquelas que apoiam todas as crianças. Quando nós chegamos dentro do terreiro, nós entendemos porque as elorixás apoiam todas as crianças. Quando nós chegamos nos quilombos, nós entendemos justamente por esse processo, que é um processo que passa por uma realidade de sentido. E essa realidade de sentido, nós carregamos o nosso corpo, porque o nosso corpo é um território de transformação e essa transformação parte desse útero das mulheres. E quando nós estamos falando desse útero, não é um útero material, não é um útero biológico, mas sim esse útero físico, metacortivo, esse útero que nasce na realidade das ancestralidades africanas que chegam aqui. Então, o que nós precisamos entender? Que nós temos uma proposta política, civilizatória, filosófica, que é urgente e de muita urgência para o Estado. Porque o que Érica nos convida, convida o povo com alternância de poder, é entender que não dá mais para operar dentro de uma lógica cartesiana, branca, para a construção do mundo, porque só atende ao mesmo status quo, só atende aos mesmos agentes da história e esses agentes da história não estão preocupados com a sobrevivência da população negra. Até mesmo porque essa filosofia não foi pensada para o nosso corpo, ela foi uma filosofia que inclusive desumaniza o nosso corpo e que sedimenta todo o racismo estrutural que está presente no território brasileiro. Então, quando nós estamos falando de filosofias africanas, é justamente essa troca de chave não como um lugar de fruta, mas um lugar de alternativa de alternar outras possibilidades, um processo pluriversal. E quando nós estamos pensando nesse processo pluriversal, é olhar para outros olhares filosóficos. Quando nós falamos ao sul, é só fazer esse caminho ao contrário. E nesse caminho ao contrário, nós colocaremos as filosofias mulheres produzidas pela comunidade preta desse país no centro da história. E para que as filosofias que as populações negras construíram nesse centro da história olhar para essa ancestralidade é dar voz a esse corpo que é um corpo território ancestral que traz essas narrativas que são as mulheres negras que estão nessa frente de luta. Não só essas mulheres negras que estão na frente de luta nos partidos políticos e nos lugares de referência política, as mulheres negras que estão nas comunidades, as mulheres negras que tocam seus territórios, as mulheres negras que estão no terreiro, as mulheres negras que estão nas imandades. Esses espaços são espaços de reorganização e isso é um valor de transformação. Eu acho que para começar, eu acho que a gente pode... Então, a filosofia africana é uma filosofia que só acontece com a ancestralidade, ela só acontece com o pulsar da ancestralidade, porque a ancestralidade é olhar para as nossas experiências, não as experiências que foram apresentadas para nós, mas entender que existe um modelo político na qual nós somos devedores de sobrevivência e que podem, inclusive, garantir uma outra proposta de organização de Estado, porque as filosofias africanas são tão generosas que elas não pensam só assim, ela pensa uma possibilidade de viver em coletivo e viver em coletivo é uma perspectiva filosófica africana, é uma perspectiva um junto, uma filosofia da troca. Perceba, nós estamos aqui conversando e é possível, só é possível conversar com várias escutas, porque várias dessas várias escutas têm várias narrativas e dessas várias narrativas você dá ouvido a outras vozes e dar ouvido às outras vozes é colocar no centro as vozes que sim, têm estratégias de reconfiguração e reconstrução de outras possibilidades políticas e organizacionais. O futuro, ele é ancestral, porque a ancestralidade tem a chave de transformação que já nos foi apresentada e que nós carregamos. basta que as nossas vozes as nossas escutas as nossas políticas estejam no poder disputando o poder conversando o poder entendendo que esse lugar também é nosso. Acho que é isso. Foi isso. Que maravilha! É uau, né? E estou tentando puxar um ganchinho porque o que você falou tem a ver com uma coisa que a Vilma fala muito, que é a ideia que eu vi em algumas entrevistas de Vilma. Que é a ideia de asfixia política e é uma leitura da atuação do movimento negro como esse lugar de pauta emancipatória, progressista, pensando questões mais avançadas para o Brasil, para o mundo e, ao mesmo tempo, Vilma, o que é muito admirável na sua trajetória é essa articulação muito refinada, sofisticada entre a atuação de uma mulher que é intelectual e que não nega esse lugar de intelectual com essa costura da pulsação da vida. E me parece que um pouco, um pouco do que eu te conheço acompanhando de longe como grande admiradora tem essa coisa na sua trajetória, essa coerência de um pensamento em ato, de uma leitura muito fina do mundo e um compartilhamento desse pensamento transformado em ação. Então, bem amplamente, queria colocar isso para você, como é que você, não só pensa a política, mas como que você se pensa na política? Como essa mulher coisa... essas mulheres estão metidas. Elas estão muito metidas, eu adoro. Olha, boa noite, saudações, eu estou muito feliz de estar aqui, já tomei várias faltas aí com o Renata, saibam, andam me procurando. Saibam, andam me procurando, a gente se encontra dia de sexta-feira na reunião da Ampliada da Coalizão, Saibam olha assim para mim, meu Deus, meu nome está a pique no Rio de Janeiro. Mas, qualquer coisa, né, Érica, a gente faz um caruru para resolver. Eu acho. Tatiana, obrigada pela questão, tão... Obrigada, Catiuzzi, meu Deus, é fantástico. Eu assisti o filme, assim, muito emocionada, Renata, Mônica Francisco, Talíria, elas são as donas do Rio de Janeiro, né? Você assiste o filme, a gente sofre, né, ali na... muito na abertura e no final também, pronto, deu spoiler logo, né? A gente sofre porque ninguém esperava, obviamente, aquele resultado. É incrível que as mulheres perguntassem, nem o PSDB não respondeu nada para enfrentar. Não, eles empurraram o país para isso. E eu gostaria, assim, de dialogando com Renata e com Érica, porque talvez as pessoas, quando a gente se encontrou lá no debate sobre a resistência democrática, parecia assim que você estava falando de um lugar que parecia impossível. Hoje está tudo acontecendo no Rio de Janeiro. Érica veio aqui no Brasil sem racismo, que foi uma hecatombe no Centro Cultural da Câmara, né? Érica Malunguinho e Mônica Francisco e foi uma loucura aquilo. quando eu vejo as imagens agora, a gente está aqui fazendo relatório, eu fico impactada de ver. E olhando a OAB e vendo como Érica Malunguinho, Mônica Francisco, Renata Souza se colocaram e Áurea Carolina, vocês se colocaram para conduzir uma revolução no país, né? E imagina o sacrifício, né, de ficar sem dormir, quantos finais de semana eu vendo cada uma viajando pelo Brasil para plantar uma revolução. E a gente deu um hilar daqui da Bahia também, né? Só para usar as nossas linguagens, a gente deu um hilar da Bahia. Tatiana, eu acho importante falarmos que hoje é um dia que a gente está passando vergonha mundial, né? Hoje é um dia de profundo constrangimento e a saída para o Brasil somos nós. Esses homens brancos, né? E essa extrema direita decadente, ela fracassou, né? Fracassaram. Nós estamos aqui e eu quero demais falar para a Ethel da coragem dela, né? Da coragem desse coletivo inteiro de botar esse filme na rua e as horas e horas que elas seguiram vocês no Rio de Janeiro, né? para anunciar uma revolução que teria impacto no Brasil inteiro. Porque são essas sementes que vão brotar. Quando eu entrei na Lespe e vi esse, essa mandata quilomba com Érica Malunguinho, eu falei, é tudo possível, né? 23 pessoas, eu não esqueço desse número, 23 pessoas negras, potentes na Lespe, né? Então, é fantástico que nós... E é isso, a arte vai na frente, né? Renata e Érica são duas parlamentares que têm verdadeira devoção à arte, né? Elas são mulheres paridas da arte. Érica, você fala, é por conta do aparelho e a Luzia também, né? Mas ela é malunga, né? Ela é malunguinho, então, nossos passos vêm de longe. E é importante dizer que os artistas, os artistas atravessam um portal que nós nem sempre atravessamos, né? Então, quando você é uma pessoa na política, essa política partidária desse jogo do poder, se você consegue alcançar os artistas, você tem uma grande vantagem, como diz La Betânia, né? Você tem essa grande vantagem, então, essa é uma questão para a gente abrir essa nossa conversa aqui, Tatiana. A outra coisa que eu entendo, Tati, que desde a marcha, e quando eu falei que a gente está passando vergonha no mundo, é porque o Brasil é a primeira representação mundial que fala na Assembleia Geral da ONU, e hoje a gente tem um mandatário que foi para a Assembleia da ONU mentir, né? Então, é muito constrangedor, tudo muito constrangedor, mas, desde a marcha das mulheres negras em 2015, desde o nosso grito em 2016, com a eleição de Marielle, e com a eleição de Áurea Carolina, né? Quer dizer, esse sonho de liberdade, eu fiquei muito impactada no dia 30 de julho, quando nós fizemos a live com a Fundação Rosa Luxemburgo, e eu vi, assim, a própria Benedita dizendo, Renata, primeiro fui eu, Lélia disputou junto, ela não foi eleita, e ela virou minha assessora, foi lindo aquilo, ela virou minha assessora, imagine, ela estava falando de 40 anos de luta, 40 anos na nossa frente, é incrível isso, então, você ter uma geração de cineastas capazes de captar, porque é isso que o racismo quer tirar da gente, Érica, é a possibilidade de nós termos as nossas próprias intérpretes da nossa revolução, é até nesse momento lidera esse processo, e para a gente é muito importante, quando a gente vê Viviane Ferreira, Larissa Fulana de Tal, Yasmin, né, quando a gente vê essa geração fantástica captando o direito da gente ter subjetividade, porque o choro, a emoção, o grito dessas mulheres no filme Sementes, é esse direito e que você junta a potência política da luta do jogo do poder com a potência política de nosso povo nas artes. Então, isso é fantástico. Nosso agradecimento, Etel, por você liderar esse processo com esse coletivo, com a Taturana, a Imbaúba, com todas que estão aí envolvidas no processo. Cátia e Ussia, você escolheu as palavras filósofa e quilombola para se apresentar. Eu escolhi outra palavra perigosa, feminista. Quando o Carol Miracelli, ela me ligou, ela falou, qual é a palavra? Eu falei, feminista. Porque essa é a palavra que tira essas coisas do sério. Que a gente fala assim, é feminista. Não venha não, cão, que a gente é feminista. E isso é muito importante para a proposta política que a gente apresentou no Brasil, que é de paridade racial, que é de ruptura, que é quebra desse pacto secular de manutenção do privilégio do patriarcado e do poder colonial. Quando a gente está falando que sem as mulheres negras o Brasil não vai e a gente propõe a paridade racial nas linhas de poder dos partidos e a gente celebra também que tem luta dentro do PT, tem luta dentro do pessoal para que essa revolução se traduza em práticas, em questões muito da nossa vida, do que a gente está lutando agora. Nós do Fórum Marielis, que Renata Souza veio aqui 23 de julho do ano passado para inaugurar junto com Andréa de Jesus, é assim, essas mulheres do pessoal, né, Erika Malunguinho, elas tomaram o país. as sementes se esfráiam. E a gente inaugurou, a gente lançou o manifesto do Fórum Marielis e aí, Catiúce, a gente colocou uma pergunta ali que é muito na linha do que Tatiana está nos fazendo aqui. O que foi que vocês apresentaram ao país? A gente fez uma pergunta, como foi possível uma mulher negra ter 46.502 votos? A gente não esquece 46.502 votos numa cidade brutalmente racista como o Rio de Janeiro e isso não está transformado num estandarte na entrada das organizações, dos partidos de esquerda, todas as fundações, antes da passagem de Marielle sumir dos nossos olhos fisicamente no visível, porque eu sou uma mulher de candomblé e na minha cosmovisão as pessoas não morrem, antes desse assassinato brutal e covarde de Marielle, a gente ficava se perguntando por que todos os nossos partidos de esquerda, as fundações têm nome de homem branco, todos, alguns da nossa profunda admiração, mas são todos homens brancos, então a gente inaugura isso que eu chamo de uma nova escola de ciências políticas no Brasil, Renata vai trabalhar com outros conceitos, Renata trabalha com feminicídio político, e nós temos levantado o debate sobre feminicídio político, porque nós sabemos qual é o efeito, quando você chegava Sister Space and Books em Washington DC, isso eu vi no final dos anos 90, você, com tudo que aconteceu com a Angela Deise, você chegava lá e estava aquele cartaz gigante na entrada de uma livraria para vender a produção de mulheres negras, Sister Space and Books, e você via aquele cartaz gigante escrito Wanted, procurada, exatamente, você usar história para confrontar os nossos adversários, e a história de uma esquerda negra afro-americana sempre fez isso, esse é um momento que a gente consegue fazer em, é, nacionalmente, porque onde você for, vai ter uma mulher negra e um coletivo fazendo embate nesse momento, e é por isso que eu estou destacando o trabalho que Érica Malunguinho, que Renata Souza, que Áurea Carolina, que Mônica Francisco, o trabalho, Andréa de Jesus, o trabalho que elas fizeram indo e viajando pelo Brasil, eu, eu já vi Érica, tipo assim, a meia hora de entrar no avião, e, gente, isso não vai dar certo, mas ela ali respondendo as questões, né, Renata, não vou nem falar, né, que a gente foi cada uma, assim, mas, e também a própria o olhar de Angela Davis, o olhar de muitas lideranças internacionais que sacaram o que estava acontecendo no Brasil, né, então, isso tudo aqui que o Fórum Marielis tem feito, o que a Gabinetona, a Mandata Quilomba, todas essas ações do Ocupa Preto, Ocupa Política, as ações que nós temos feito no Brasil, a frente de mulheres negras, do Partido dos Trabalhadores, o que nós temos feito no Brasil, o movimento agora é ela por uma cidade de direitos, nós, só dá certo porque há uma ação coletiva, uma fala daqui, a outra responde de lá, né, quantas vezes eu falo, meu Deus, Renata, não, você vem aqui no Rio, que a gente vai fazer, não sei o que, eu falo, meu Deus, chegava em São Paulo, Maria José Menezes, eu falo, não, você vai, eu chegava em São Paulo, eu dizia, que hora é, pode dormir? Porque eu não tinha como dormir, né, eu tinha seis compromissos, mas, e esse esforço político que nós temos feito, mas, Maria José Menezes, dentro da sua disciplina política, né, Érica, que é disciplina mesmo, você chega em São Paulo, Bianca, Santana também, elas tem uma agenda para você cumprir, antes a gente pensava que ia ser tudo beleza, né, São Paulo vai no aparelho, a Luzia, toma, né, uma, não, nós, e ao mesmo tempo, Tatiana, a gente celebra a possibilidade, nesse momento, de nós sermos referências para o nosso povo, qual é a crise que está na política? que é homem branco de classe média, classe média alta, né, que tomou o controle político dos nossos partidos, nós não estamos em crise, o nosso povo hoje nos encontra, eu vi Renata entrando no Odaon, né, parece o último, é o quê? A última cocada do tabuleiro da Baiana, né, todo mundo, assim, é fantástico isso, né, a gente foi assistir Bacurau, né, pré-estréia de Bacurau, e era fantástico, eu estava, eu me sentei para assistir aquilo, né, vocês, a interação real com as pessoas, né, eu, em alguns momentos, eu ficava assim, olhando, e todo canto que a gente vai, tem essas mulheres negras hoje, você chega no Rio Grande do Sul, você tem Sandra Lee, né, e você tem outras, você tem Jô Cavalcante, e Ingrid Farias, em Recife, né, e é bom a gente poder dizer o nome delas, né, porque essa revolução tem nome, e nós precisamos nomear, né, porque quando a gente nomeia, a gente dá poder, e a gente aumenta o poder, a gente amplia o poder, e nós não queremos o poder para nós, nós temos bastante poder, né, os homens brancos sabem disso, e a gente puxou o tabuleiro da mão deles, os players que estão em papo rosa, porque olha, que essa cena linda aqui, nós tomamos o tabuleiro, e a gente falou, o poder vai ter que ser dividido, é essa questão que está em xeque no Brasil, né, e não foi à toa, quem guarda as nossas costas é o Xum, quem guarda o nosso lado é o Xum, quem guarda aqui em cima, e quem guarda aqui partindo da gente, ó, é Xangô, então, a gente, nós lutamos no visível e no invisível, e essa é uma revolução que não tem volta, não tem volta, porque a gente está debatendo um jogo da representação que é muito grave o que está acontecendo no Brasil, eu estou muito feliz de estar aqui, e dizer que a vergonha que a gente passou hoje na Assembleia da ONU, a gente pega como mais um sinal da virada política que nós temos que promover e seguir promovendo no Brasil. Muito obrigada, minhas irmãs, continuo aqui para ouvir as potências. Viva nós e as águas! A sé! A sé! A sé! A sé! É, Érica, eu queria conectar com uma coisa que o Vilma falou, aliás, várias, né, essa ideia de um mandato coletivo, porque você é essa força da natureza que estava ali naquele, no aparelho que construiu aquele espaço para os nossos corpos, território, né, e essa reverberação chega nessa atuação política na ponta num cotidiano, assim, dessa institucionalidade, é muito impressionante essa coerência, né, e de novo vou usar a palavra que usei com o Vilma porque eu acho que ela se aplica a todos vocês, assim, é muito sofisticado e eu estou aqui com, é, sem querer, porque também não é uma ideia de criar uma hierarquia de dizer, olha, as mulheres pretas, as intelectuais pretas, a questão nem é, não é essa, assim, a gente também não tem que ter pudor de estar nesses lugares, né, dessa sofisticação, a gente toma para si essa sofisticação porque ela de fato é o que mobiliza o dia a dia, assim, uma comida bem feita no terreiro é uma comida sofisticadíssima, né, a maneira como as mulheres organizam a família é sofisticada, a economia doméstica é muito sofisticada, e aí eu estou falando sofisticação nesse sentido bem amplo e que nos conduz na vida, né, e aí queria também te ouvir um pouco sobre esse lugar, assim, que é um lugar de uma centralidade que é coletiva ao mesmo tempo, muito generosa, compartilhada e que performa isso que a Vilma acabou de dizer, assim, uma das coisas que a Vilma acabou de dizer, que é essa conexão mais ampla de uma crise que não é nossa, em um momento de crise que é uma crise que não é nossa. Laroyer, Chú, quero abrir a minha fala saudando o nosso grande, né, que nos guia aí nas comunicações, nas encruzilhadas, redizer que é uma honra infinita, né, estar com todas essas costureiras que somos, né, todas essas, né, cantadeiras, carpideiras, todas essas, porque a nossa intelectualidade, ela não está encerrada, não compreende a intelectualidade como ocidente, acha que é, que é na cabeça, a gente é corpo, mente, espírito e totalmente alinhadas com tudo isso, então, nós somos costureiras também, e vou começar dizendo sobre certo dia, quero agradecer, né, falar do, enfim, vou falar do filme no contexto, deixa eu começar aqui, eu estava ouvindo a Vilma falar e me lembrou, né, a gente está falando de amanhã, de vanguarda, a gente fala de futuro, teve um dia, né, falando sobre nossas intelectualidades, eu escrevi algo como, sobre o capitalismo, que é algo muito espinhoso, né, quando a gente vai tratar de uma elaboração sobre o capital que não esteja apenas sobre as, sobre as luzes do marxismo, né, porque é óbvio que o marxismo tem uma contribuição fundamental, importantíssima, inclusive, ninguém melhor para explicar sobre o sistema branco do que os brancos, então, assim, isso é irrefutável, mas é óbvio que é necessário e cabível, né, e urgente que as pessoas pretas façam leituras e avancem dentro de uma construção intelectual que correspondia, inclusive, a uma luta que foi construída ali entre dois homens brancos dentro de uma mina de carvão, dentro de uma lógica de sistema de produção na qual nós éramos colocados como mercadoria e não como agentes, não como sujeitas e sujeitos, enfim, então, assim, só para sintetizar isso, a gente tem uma própria falha da esquerda política, que eu digo muitas vezes que não existe esquerda brasileira, só haverá esquerda no Brasil quando o fundamento racial estiver no centro das discussões, quando raça for fundamento, né, e como consequência classe, então, para mim, assim, eu fiz essa fronteira, né, que é a minha fronteira de negociação com as instituições partidárias e com a própria lógica da esquerda brasileira, e também, é óbvio, da gente entender que as relações sociais de poder, elas foram definidas a partir da racialidade, isso não há dúvida, né, nas Américas foi assim, então, se a gente entende um construto intelectual ocidental, europeu, que diz respeito ao mundo, eu assimilo ele, mas compreendo que ele diz respeito a uma agência específica, a um lugar de posicionamento específico, no qual eu posso, devo, uma vez que, inclusive, fiz essas leituras, estudei para isso, inclusive, e posso construir o que eu entendo do capital, né, eu escrevi uma coisa muito simples, aquelas coisas de poucos caracteres no Twitter, é assim, o melhor antídoto contra os venenos é o próprio veneno, contra o capitalismo, acumule de forma redistributiva, tenha dinheiro, povo preto, eu falei isso, e aí uma pessoa rebateu e falou assim, disse que eu estava enlouquecendo, porque como é que se acumula redistributivamente, e aí você vê como a mente ocidental, né, cerceada pela construção particular do ocidente, não compreende, por exemplo, um bútu, né, que eu sou porque nós somos, quando eu falo acumular de forma redistributiva, eu estou falando de uma comunidade, estou falando de coletividade, estou falando da favela, eu estou falando que a gente acumula para garantir a sobrevivência dos nossos, então assim, é possível acumular redistributivamente, fazendo, circular, um processo, construindo um processo produtivo e circular da economia, e é uma coisa que eu tenho defendido constantemente, né, e isso não vende agora, a gente está falando aqui, nossos passos vêm de longe, vêm de muito longe, eu não aprendi o que eu tenho que aprender em São Paulo, inclusive eu vou fazer uma questão de ordem filosófica, né, a gente fala de estar falando aqui das sementes, e que é uma metáfora incrível, mas muitas vezes a gente pensa na semente, a gente só lembra da árvore, e assim, eu tenho que lembrar sempre que eu sou um mangue, que eu vim do mangue, que eu sou de Pernambuco, que não tem começo, nem tem fim, que tem aquela lama, que é a terra de nanão, um dos biomas mais ricos desse planeta, fértil para 70% da vida marinha, né, então assim, esse lugar, esse bioma, esse mangue, né, ter visto pela primeira vez uma travesti no Maracatu, ter visto meus avós, né, sabido dos meus avós, minha mãe, tendo sido batizada pelo, pelo um dos líderes das ligas campesinas, Francisco Julião, minha avó, tendo ali, quando o Miguel Arraes foi preso, brigar na porta da delegacia, assim, gente muito, de pouquíssimos recursos, mas que entendia na política institucional um lugar para a crítica, um lugar para o posicionamento, é muito injusto quando eles acham que a política é algo exógeno, é algo que a gente aprende e lutou para ter acesso, isso é que eles querem fazer, nos fazer acreditar. Érica, como é que você entrou na política? me poupe, eu sou obrigada, eu sou um ser político, meu corpo é político porque eu fui obrigada a negociar meu pertencimento desde que eu nasci, meu corpo está agindo na pólise, na coletividade, o que estou fazendo, estamos todas fazendo agora, é sistematizando isso e colocando na institucionalidade, colocando em práticas diversas de expansão, simplesmente isso. Agora, acreditar que esse lugar de fazer política, esse lugar de se compreender dentro de um todo, dentro da coletividade, que isso é exógeno, isso não é, isso não está para fora, a parelha luzia é fruto disso também. Então, são constantes sistematizações no decorrer de um processo da grande história que são dos nossos anteriores, dos que estão presentes, dos que estarão depois, mas também das nossas micro histórias que nos constam como seres, como indivíduos, como sujeitas também, históricas e sujeitas da história. Então, o que eu quero dizer com isso é que, nesse decorrer, nesse processo, e aí eu contei um pouco desse meu processo em Pernambuco, da minha família do bairro mais preto, de Recife, que a água fria salve a água fria, salve o Coque, salve a Casa Amarela, e que uma história igual, parecida ou próxima, e as histórias pretas que se atravessam de diversas maneiras, nos tornaram, nos colocaram num lugar em que, de forma não etérea, de forma muito objetiva, nós nos tornamos mais hábeis, mais capazes e, acima de tudo, mais sensíveis para desconstruir essas violências estruturais. Nós podemos fazer isso, esse colapso civilizatório é um projeto, e nós estávamos vendo e sendo atravessadas por esse projeto de desumanização, de individualismo, de empobrecimento, que não faz parte dos nossos corpos territórios, dos nossos corpos intelectos. O que a gente leva para esses espaços, cada um no seu lugar de atuação, a gente leva para além desse corpo político, preto, que é importante como tensionamento da branquitude, mas ele não está alegórico no mundo. Ele é um corpo intelecto, ele carrega consigo experiências do saber, tecnologias tecnologias do saber, do fazer, que são efetivamente, embora, acho que usou o termo aqui, solução, como fardo, mas então vou usar a resposta. Nós temos resposta, nós temos chave, nós sabemos, nós sabemos, porque simplesmente o nosso avanço, a nossa luta e o nosso grito por liberdade nunca foi pelo encarceramento e pelo enclausuramento de ninguém. Esta é uma das grandes questões e nós sabemos, nós temos metodologias, nós temos construções intelectuais que nos levam, que nos levam de forma muito orgânica por conta de tudo isso que nós aprendemos e fomos nos amalgamando também no decorrer da história para um lugar possível. e não estamos aqui construindo uma África idílica, uma África romantizada, nós estamos falando de uma África real que está em nós, que é múltipla, heterogênea e que foi atravessada, cortada e quase dilacerada, mas nós estamos aqui. Uma vez, tem uma história muito interessante, eu lá no mestrado na USP, eu fiz mestrado em Estética e História da Arte, teve um dia que tinha um desenho de observação, e aí eu não sou uma desenhista, mas eu fico satisfeita com o meu desenho, inclusive foi um processo na vida me libertar da ideia de desenho e tal, e está ótimo, meu desenho está ótimo, e aí eu fiz um desenho, inclusive era um martelo de Xangô, um machado de Xangô, estava lá, e eu fiz o meu, a professora pegou meu desenho e fez assim, o que é isso? Imagina, numa aula de mestrado na Universidade de São Paulo, cheio de alunos, a professora pega o meu desenho e faz assim, pergunta o que é isso, eu me senti, aonde? No primário, no que eles falam das escolas mais precarizadas, em termos do sistema da educação, mas era na USP, e ela perguntou o que era isso na tentativa de me constranger, só que infelizmente não era mais a época, essa temporada tinha passado já, e eu falei para ela assim, esse é o meu registro, esse é o meu registro deste machado, e isso é como eu concebo e como eu compreendo essa estética, essa forma e aquilo que é o conteúdo dela, o que ela me traz, aí ela fala assim, você não sabe o que é arte africana, você não sabe o que é conceitualismo africano, porque para os africanos ela aí começou a me dar uma carteirada, eu falei assim para ela, olha só querida, e todo mundo, eu sou a prova viva de África, não é você, o que eu estou dizendo sobre África tem legitimidade, porque eu sou a continuação, eu sou a África de antes, a de agora e a de depois, o que você está querendo dizer para mim? Você não sabe nada, meu sol te cega, careta, sabe? E é nesse percurso nesse percurso constante, eu estou falando da USP, mas eu estou falando das instituições partidárias, eu estou falando desses eternos lugares de cobrar uma negociação que não é cabível, que não é mais cabível, não é mais cabível, nós estamos ensinando, Vilma, Dona Vilma, isso aqui foi a senhorita que falou aquele dia, inclusive, lá em Salvador, nós que fazemos a esquerda se esquerdizar, e é exatamente isso, nós estamos devolvendo de forma muito generosa para o Brasil como a própria fundação da cultura brasileira e como tudo isso que nós doamos de forma muito generosa, estamos fazendo a mesma coisa com as instituições político-partidárias. Sim, não há não há como, não há possibilidade de haver uma mudança, de haver revolução, de transformação, se isso não estiver nos centros das discussões. E sinto muito, se eles não querem largar o osso, é disso que estamos falando sobre racismo estrutural e institucional, porque eles não querem ser racistas, não querem ser transfóbicos, eles não querem, mas é necessário pedagogizar e devolver que a negação de um corpo preto, político, que tem as ferramentas necessárias para a real mudança do país, porque se estamos falando de mudar os paradigmas políticos, culturais, sociais, do país, nós estamos falando de tirar o povo preto da miséria, ponto, ponto, assim, é sobre isso, isso é o nevráusico, isso é o centro, quando a população preta desse país tiver acesso à renda, à moradia, à escolarização e etc., vai estar todo mundo bem. Nós temos um exemplo, inclusive a própria esquerda, um recado para a esquerda, um exemplo muito clássico que é do governo Lula com Bolsa Família. Viram o que aconteceu com a redistribuição de renda? Viram o que aconteceu com os números do país em relação, quando se tem uma política de redistribuição de renda? A gente está propondo mais radical do que isso. O que a gente está propondo é exatamente mudar epistemologicamente, economicamente, essa realidade, essa realidade. O dinheiro, essa questão do dinheiro, e aí eu estou falando da aparelha também, isso não se exime da aparelha. A aparelha, ela pensa nisso numa dimensão, eu chamo a aparelha de bioma, ela é um bioma também, como o mangue, é um bioma das inteligências negras. Ele é exatamente esse lugar que funciona para que esses corpos intelectos, esses corpos territórios, como a Catia, você já falou, tenham a possibilidade de reencontro e que não tenham como parâmetro como muro, como barreira ao racismo. O que a gente faz quando a gente não precisa pensar em racismo? Quantas ideias, quantos contatos, quantos afetos, quantos saltos, garantias de saúde mental e de possibilidade de um amanhã que nós podemos criar quando a gente se aquilomba de forma honesta. A política que nós estamos oferecendo na institucionalidade é isso, né? É exatamente isso. E aí, eu acho muito importante porque as pessoas brancas, elas têm muitos dedos, né? Elas ficam com muitos dedos em relação a... Elas têm medo, né? Elas têm medo. O mesmo medo que os fizeram nos acorrentar é o mesmo medo que tentam impedir a nossa ascensão. É o mesmíssimo. É o mesmíssimo medo. E eu tenho uma coisa para dizer que a gente fala sobre si, mas é para emancipação coletiva, né? Se der certo aqui desse lado, vai dar certo para todo mundo. É preciso estratégia, é preciso concentração, é... se concentrar naquilo que é nevrálgico, naquilo que é central, né? A gente precisa, sim, fortalecer e expandir, criar esses territórios em que a gente tenha redes de solidariedade, de afeto e de circulação econômica. Eu não quero e não podemos mais, não podemos mais daqui para frente, ou com pandemia, ou com alta do dólar, ou com a estiagem, ou com qualquer discurso que eles possam trazer, seja real ou irreal, que nós estejamos com as nossas cabeças à disposição. E para isso não acontecer, nós temos que ter segurança principalmente econômica, principalmente econômica. Vou falar de novo sobre isso, quem mexe esse país não é um milhão de poucos, é os reais de muitos. É a doméstica, é a baiana de acarajé, é a faxineira, é o pedreiro, é onde está o dinheiro. Então, assim, quando eu falo, está falando de aparelha e como essas experiências de coletividade são importantes para o fortalecimento de uma plataforma política ou de uma plataforma política, perpassa por isso, por essa rede de solidariedade, de afeto e econômica. Econômica, sim. Numa sociedade capitalista, a gente não pode esquecer que o arroz e feijão, que você está garantido, não dá para fazer luta, para exigir revolução, para pedir revolução com a barriga, com fome. Não dá. Não dá. Então, assim, enquanto eu considero isso uma passagem, um processo, um processo. Tenho falado muito de dinheiro, mas como processo? Porque, obviamente, não é essa a minha matriz, obviamente, não é este o lugar de solução, mas este é um lugar de processo. E quando todo mundo estiver alimentado, a gente pode, enfim, fazer a desconstrução nevrálgica do sistema como um todo. Então, acho que que isso é muito importante dentro desse papo de a gente pensar o que é amanhã, do que é vanguarda, do que é futuro, tirar nossas amarras, tirar essa amarra de que a própria branquitude da esquerda nos colocou em relação ao nosso acesso, ao nosso acesso econômico, à nossa ascensão econômica. E aí ela só foi legitimada quando ela foi permitida por alguns. Então, assim, não pode ser. A gente precisa de um plano econômico também. O nosso, qual o plano econômico da população preta? Então, eu acho que, bom, meu tempo deve ter se esvaído. Acho que é por esses caminhos e é isso. Isso, embora. Maravilhoso. Eu vou ficar repetindo essa palavra aqui em relação a todos vocês. Mas essa dimensão do coletivo no mandato é muito impressionante mesmo. Aqui em Belo Horizonte a gente tem a experiência da Gabinetona, né, que começa com essa eleição surpreendentemente expressiva de Áurea Carolina, que tem a ver também com o processo, assim, né, me faz pensar um pouco também no processo de Renata, né, uma votação imensa e isso significa uma reverberação na população de propostas, né, muito concretas e, sobretudo, e aí já pensando no filme com Renata, numa dimensão da vida cotidiana que tem a ver com isso que a Érica falou, né, a fome, assim, as pessoas vão comer o dinheiro que circula e tem uma coisa muito bonita no filme e aí, de novo, tem esse aqui elogios à Júlia Mariana e à Etel Oliveira, que são as diretores do filme de trazer não só essa ponte para essa atuação política institucional, esse momento, esse acontecimento, mas também tem uma ancoragem, sobretudo, na maneira como elas contam Renata no filme, a ancoragem na dimensão do cotidiano, né, sua mãe fazendo arroz, você saindo abraçada com a sua família e seus vizinhos parando ali, isso é tão bonito, a maneira como está ali a vida, a vida te atravessa e é isso que você está levando, é muito bonito isso, a maneira como isso aparece no filme, e tem um outro momento também que eu acho que tem a ver com isso que a gente conversa aqui, que é um choro seu dentro do carro, Renata, quando você pergunta, Dani entrou também? e é muito lindo esse choro, que é isso, a gente está indo junta, não é uma, ali é uma ruptura figurada com essa lógica de hierarquia e de competição que querem impor para a gente, como se mulheres negras estivessem competindo entre si, é muito bonito ver a complementariedade do pensamento de vocês aqui, assim, emocionante, estou aqui me segurando várias vezes chorar, assim, de lindo, então também queria te ouvir, Renata, um pouco sobre isso, essa dimensão do cotidiano, oi, diga, Vilma, querida. Não, também lembrando que a gente rompe com essa cultura do um, do uma só, e aí a gente dá outra qualidade à democracia brasileira, acabou o negócio de um só, uma só, chega. A preta única? É não, tudo a ver, é isso mesmo, obrigada. a preta única, não é isso, não é sobre isso, não é sobre isso, é muito bonito. Então, Renata, queria te ouvir, assim, também, nesse sentido, essa dimensão do cotidiano, enfim, o que você quiser falar? Porque você é muito maravilhosa. Então, você está falando das cenas do filme e dá vontade de chorar de novo. Sou de Oxum, né, gente? Vocês imaginam? A pessoa que, que já estou aqui emocionadíssima de estar conversando com vocês, viu, essa referência tão importante, fundamental para a gente, que vem desse chão baiano, que está colocada nas lutas cotidianas da Bahia. Catiuça, nossa filósofa, máster, trazendo um conhecimento tão, tão específico da filosofia africana, né, que eu acho que tem poucas pessoas que dominam e falam tão bem, constroem tão bem a produção do conhecimento sobre a filosofia africana e a gente tem poucas referências e Catiuça é uma referência importantíssima. Érica Malunguinho. Eu conheci Érica com Marielle lá na Parelha, Luzia, quando nós fomos lá e foi assim, aquela coisa de achar tudo muito lindo e da gente já construindo essas mulheres na política. A gente foi lá para São Paulo e foi uma noite, eu, Thalíria, Marielle, a gente fez uma bagunça lá na Parelha e aquela imagem de Érica ficou para mim desde sempre, né? Então, e agradecer, né, a Luanari, é Luanari? Luanari, que está aqui com a gente fazendo a linguagem de Libras, tornando mais acessível o nosso encontro, aí a nossa perspectiva de mundo, né? Porque eu acho que quando a gente fala de produção de conhecimento, de luta política e de ocupação dos espaços de poder, a gente está falando que estamos produzindo conhecimento a partir da experiência concreta, a partir de todos esses saberes que nos alimentam a partir da relação com o outro, a partir do afeto, a partir de escolhas comuns também, de como se viver nessa sociedade tão desigual, tão desumana que mercantilizou os nossos corpos, que mercantilizou os nossos saberes para inviabilizá-los, né? É muito importante quando a gente, quando a Tati nos provoca a lembrar dessa cena deu perguntando e a Dani e a Dani entrou, a Dani entrou, a Dani entrou, porque eu fui durante todo o processo de campanha e isso foi muito duro para mim, eu não estava colocada como candidata, né? A minha candidatura vem da pior dor que eu já senti na minha vida, perda de uma amiga querida como a Marielle. Então, a minha candidatura vem construída para os movimentos sociais que estavam ali organizados e geridos e a partir da favela, a partir do povo preto, a partir daqueles que davam sustentabilidade ao mandato da Marielle. Então, eu não estava colocada para a candidatura. E quando muitas dessas pessoas chegam para mim, Renata, não tem como, né? Porque você se construiu a partir desse lugar com a Marielle. Imagina, pessoal, a gente lançou o primeiro congresso do pessoal no chão da favela da Maré. Eu, Marielle, mais uma galera, um monte de preto favelado, lançando o primeiro congresso de um partido no chão da favela. Nós organizamos. Eu não era afiliada ainda. Então, entende? O quanto que a nossa luta vem antes, inclusive, da filiação, mas a ideia de que aquele partido teria que ter a responsabilidade conosco já estava colocada ali. e de mudança de paradigma mesmo e de disputa. Não foi fácil fazer o primeiro lançamento do congresso do pessoal na Maré. Você imagina. Então, a gente começou brigando politicamente para que isso, simbolicamente, também exercesse da onde exercesse toda a construção da favela e da periferia como prioridade. Então, a gente estava disputando isso lá atrás e a gente não era nem enfriado ao pessoal. Entende? Então, assim, a construção e a ocupação de um partido também não é uma coisa fácil, simples e tranquila de se fazer. Tem luta todo dia. Tem construção e tem destruição. Todos os dias de um sentimento que, enfim, para a minha família era muito mais difícil. Era muito difícil. A Marielle frequentou a minha casa, gente. Então, olha isso. A minha mãe olhando para a mãe da Marielle e falando, bom, minha filha está se colocando nisso. Essa coisa do direito à subjetividade que a Vilma traz é muito real. Porque, efetivamente, as famílias da favela, da periferia, da Maré, enfim, todos aqueles que se relacionavam diretamente com a Marielle e que pediram para mim me candidatar, pede com medo. Pede, olha, vamos para a luta, mas segura aqui. Vamos ali, mas segura ali. Com muito medo. Porque, efetivamente, toda essa construção foi pautada a partir da violência política. E, no entanto, ainda que a gente tivesse tudo isso, ainda tive que enfrentar uma campanha em que se construía a disputa entre as mulheres pretas de maneira muito violenta. Muito violenta. Muito violenta. Eu lembro que uma das primeiras falas que eu fiz foi até no lançamento da Rosa Cipriano, foi a primeira que lançou a candidatura no Rio. Eu dizia que o pragmatismo político ele é racista, machista e classista. Eu dizia isso lá atrás, mas antes de consolidar a candidatura, antes de começar a fazer campanha. Porque, dali, eu já sentia que tinha todo um processo de construção para dizer o voto da mulher preta, a mulher preta disputa com a mulher preta, porque o voto dela é identitário. Então, os pretos vão querer votar nela porque ela fala de preto. As mulheres vão votar nela porque ela fala de mulheres. O LGBT vai votar nela porque ela fala... Então, assim, eles olham o pragmatismo político, olham para a gente nessa construção como se a gente não estivesse disputando a sociedade. É quase assim, os pretos disputam com os pretos, as mulheres pretas disputam com as mulheres pretas. E o que a gente fez foi tirar voto de homem branco. Tem muitos aí até hoje tonteados por causa disso. E a gente vai continuar fazendo isso, tirando voto de homem branco. porque foi isso que aconteceu efetivamente. Elegemos três mulheres pretas com votações extraordinárias no Rio de Janeiro. Quem disputou com quem? A gente estava disputando voto de homem branco porque ainda tentam homogenizar a gente, né? Eu estou aqui com um monte de mulher preta e cada uma tem características muito próprias e conhecimentos diferentes, né? E qualidades diferentes umas das outras. homogenizam a gente numa única caixinha como se as experiências concretas que a gente tivesse da cidade, da política não fosse diversa. Eles ainda não entenderam que o que nós não somos é dispersas. Porque quando o Vilma fala que a gente estava lá e eu perturbando o Vilma Vilma, tu está onde? Ah, estou indo para a escola. Ah, tu vai passar no Rio de Janeiro, Vilma? Ah, porque tem... Vilma, você vai passar aqui. Calma aí, não pode ser assim. Como é que você chega aqui em São Paulo, do lado que tu não vai vir no Rio de Janeiro, mulher? Vamos construir isso. Então, é porque a gente foi nessas costuras, entendendo, se olhando, se enxergando, se reconhecendo nessas lutas. Porque eu acho que tem uma dificuldade que acaba que a gente... por isso que quando o Vilma fala a gente tem que dar nomes, a gente tem que falar o nome de cada uma das companheiras que estão colocadas na luta. É cada vez mais a gente superando a lógica de que é apenas uma mulher preta escritora, é apenas uma mulher preta cantora, é apenas uma mulher preta na política. E a gente mostra o tamanho da... É apenas uma mulher preta doutora. E a gente começa a falar não, não tem mais. A gente precisa dar visibilidade a essas mulheres pretas, a essas construções. Por que Marielle foi assassinada? Além de toda a violência política, além daquilo que a gente vê que é a organização criminosa aqui no Rio de Janeiro, com as milícias, com as milícias políticas dentro do poder. Além disso tudo, a Marielle foi morta por causa da invisibilidade política. Porque Marielle não era visível, porque eles fizeram um cálculo de que matando a Marielle eles não teriam tanto prejuízo assim. Eles fizeram um cálculo muito errado, óbvio que foi errado. A gente sabe que foi errado, efetivamente, porque quando demonstra que planetariamente a Marielle é conhecida e hoje faz com que multidões sigam toda a sua trajetória e considerem importante como um símbolo de luta e fundamental e por óbvio, a gente não queria, a gente não quer que o nosso povo preto se torne símbolo, não. A gente quer eles aqui com a gente, construindo o nosso cotidiano. A gente não quer mártires. A gente quer pessoas vivas do nosso lado, com a nossa luta. Então, efetivamente, quando matam a Marielle, fizeram o cálculo, errado, mas fizeram, de que porque ela não teria visibilidade, a morte dela não seria tão esplanada. Como aconteceu aqui, tem o quê? Duas semanas foi assassinada uma mulher na Baixada. Ela era pré-candidata na Baixada e ela foi assassinada. Então, assim, efetivamente, e quando eu trago toda a construção do conceito de feminicídio político, é justamente compreendendo que essas mulheres que estão na linha de frente da política, elas sofrem um processo de violência política que passa pela invisibilidade política também, que passa pela violência cotidiana política, que torna essas mulheres alvos fáceis, alvos dessa lógica. E ainda mais nesse momento de política do ódio, política do medo, política da barbárie. São nós, somos nós, mulheres, hoje, você vê a Thalíria com várias ameaças. A Thalíria recebeu ameaça antes do assassinato da Marielle, gente. Então, isso é muito sério. Isso é muito sério. A lógica que a gente está colocada na política, ela nos transforma e na invisibilidade política que os nossos corpos têm, porque, efetivamente, quando eu falo de invisibilidade, eu não estou falando só dentro do partido, eu não estou falando só dentro dos grupos do movimento negro ou do movimento de mulheres. Eu estou falando de invisibilidade social real, porque todo mundo só foi reconhecer a Marielle na hora da morte da Marielle. Aí todo mundo fala, nossa, mas ela tinha projeto assim? Nossa, mas que tipo de projeto? Porque, assim, efetivamente, a lógica patriarcal, a lógica do racismo estrutural opera sobre os nossos corpos de diferentes formas e operou sobre o corpo da Marielle também quando ela estava na vereança fazendo um trabalho fundamental e que ninguém dava visibilidade, que ninguém reconhecia. Claro, quem reconhecia eram os nós que estávamos mais próximos, que estava ajudando ela a construir o seu trabalho, mas, efetivamente, não virava capa de jornal, sabe, Vilma? E isso é uma coisa interessante também. Claro, eu venho do campo da comunicação e eu sei que a notícia, né? Não existe opinião pública, né? E aí, todos esses caras aí eurocêntricos, tudo isso que vocês já colocaram aqui, não vou ficar repetindo. Mas, efetivamente, não existe opinião pública. Existe opinião publicada. A minha opinião não é publicada. A opinião de cada uma de vocês não é publicada. Então, vira uma lógica de opinião pública daqueles que detêm os jornais, das elites políticas e econômicas que são donas dos jornais, que são donas da opinião publicada. Então, efetivamente, o nosso trabalho, a nossa opinião, ela não se torna pública. Ela continua transitando numa lógica... Por isso que é muito importante a gente se reconhecer. Por isso que é muito importante a gente se referenciar. Por isso que é muito importante quando o Catiússia cita a Érica Marunguinho, quando eu cito Vilma Reis, quando... Sabe? Isso é fundamental. Porque nós somos mulheres que estamos produzindo saberes. Saberes... Aqueles que as nossas mães, os nossos avós, todos aqueles que nos criaram já produziam, mas que foram invisibilizados e inviabilizados. Então, toda construção hoje, e eu acho que o filme traz isso de maneira espetacular, é de visibilizar lutas que não eram visibilizadas. Porque, assim, falam... Ué, mas de onde surgiu o Renato? Mas de onde surgiu a Marielle? Parece que a gente surgiu do nada, né? Não é? Uma coisa, assim, espontânea. Brotou. Não é assim, gente. É muita luta. É muita construção coletiva. Né? Na Maré, me construo desde sempre como defensoras de direitos humanos, pré-vestibular comunitário. Toda construção no chão da favela, na luta com os movimentos sociais contra a violência policial. É desse lugar que a gente se constrói. E parece que a gente surgiu do nada. E isso é o apagamento da nossa história. Isso é a negação da possibilidade das nossas histórias serem, inclusive, contadas no filme. Claro que vem de uma dor. A gente perdeu a Marielle. A gente não pode esquecer disso, gente. Uma companheira nossa foi assassinada. Foi um feminicídio político. É isso que acontece com os corpos das mulheres num processo de violência política. A gente não pode esquecer. A gente precisa repetir. E, claro, fomos derrotados. E quando a gente olha todo o processo de 2018, processo eleitoral, político, em que foram eleitos homens, homens brancos, de uma elite política e econômica, fascista, fascista, que transformam a barbárie como política de Estado. Que, óbvio, óbvio, eu estou aqui para falar isso. Ainda bem que a gente está aqui para falar isso. Quando gritam por democracia, a gente vai botar muitas interrogações por aí. Porque, efetivamente, qual é a democracia que eu conheci na favela, na periferia, com o exército lá dentro, que até foi alvo do meu estudo no doutorado, que foi a militarização da vida. A militarização da vida da Maré. Que foi a partir da minha experiência concreta vivendo o que era o dia a dia com os militares na porta da minha casa. Impedindo que eu sentasse na porta da minha casa e tomasse uma cerveja. Impedindo que eu ligasse um som, escutar funk, era impossível escutar funk. Então, que democracia é essa que todo mundo pede, que todo mundo quer, mas que, efetivamente, nós da favela, da periferia, nós, povo preto, aqui lombado desde sempre, não experimentamos. Então, quando a gente olha todo esse cenário do que está colocado, e que muitas pessoas, eu ouço, falavam com o Vilma sobre isso. e tem essa frase que eu acho que é incrível. Calma aí, a esquerda tem que voltar para a base? Mas calma aí, eu nunca saí da base. A base é o que me sustenta, é o que me configura. Talvez seja, porque quando eu estava na base, eu não tinha visibilidade política, eu não tinha voz política, eu não tinha todos os elementos dentro dessa construção de uma base maior, da esquerda, que não reconhecia a nossa construção concreta na base cotidiana dentro da favela, da periferia. Então, é importante quando a gente olha isso, ah, vamos ter que retornar à base. Opa, nós quem? Eu não saí da base. É isso que me sustenta, é isso que me sustenta. E eu falo muito de onde os nossos, a cabeça pensa onde os pés pisam, é uma frase do Frei Beto, que eu acho que é incrível nesse sentido também. Porque, afinal de contas, quando a gente está falando qual é a nossa prioridade política, é porque a gente conhece uma realidade, não pelos livros, ou não porque contaram para você que essa realidade existe, mas porque eu experimentei, experimento essa realidade, minha família experimenta essa realidade. Então, minha casa, minha casa está lá na Maré, né? Minha laje está lá para as nossas festas, para as nossas construções. E uma das coisas que eu tive que fazer, que para mim, para abrir mão, foi a mais difícil, mas isso vem junto com a violência política que eu estou dizendo para vocês, foi ter que sair da minha casa quando eu me elegi. Não por causa da favela, não por causa do cotidiano que é dramático, que é perigoso, que nos coloca como alvos, mas por causa do caminho que eu faço até a minha casa. então, diante do assassinato de Marielle, nenhuma de nós temos o direito, nenhuma de nós temos o direito de colocar nossas vidas em risco. Não temos esse direito, não temos, e não podemos deixar que ninguém coloque as nossas vidas em risco, porque mataram a companheira nossa. Então, a política também, às vezes, às vezes não, sempre, esquece que é o nosso corpo, que está na frente. Esquece. Isso é muito sério, porque a gente está vivendo no Rio de Janeiro, porque a gente está vivendo no Brasil. Esses caras, eles matam. Eles mataram Marielle. Então, não vai dar, não vai dar para construir essa política negando a possibilidade da nossa construção enquanto sujeito às políticas que somos. Não somos sujeitadas à política. Porque muitas pessoas vão pensar é um rostinho preto para ser sujeitada à política, e não. A gente tem construção, a gente tem base, a gente tem o chão que a gente pisa e nos alimenta para estar nesse lugar. Então, eu acho que o filme, ele traz isso, essa semente, essa construção que é uma semente porque semeia também outras construções, porque traz outras oportunidades de sonhar, né? Quando eu estou lá em casa, que eu saio, porque eu fiz uma parada de transe ali, eu não queria ver a... Enfim, o número de votos, eu não acompanhei, eu não conseguia acompanhar. Eu deitei na minha cama e tapei os ouvidos. Deitei na cama, aquela coisa assim, tipo, nem quero saber o que está acontecendo, não quero. e deitei. E aí, eu começo a escutar o povo gritando o meu nome na rua, começo a escutar o povo gritando na rua. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? O que é isso? O que é isso? Mas, fiquei naquela tensão. Aí, quando eu desço e vejo... Aí, eu falei, pronto, rolou. Rolou. Mas, e aí, como é que rolou? Eu fiquei tonta e aí, era emoção muito, muito forte. E eu acho que que Etel e Júlia têm um cuidado enorme que foi passado ali, porque eu não sabia que elas estavam ali, inclusive. Então, eu desço da minha casa e vou indo e vou olhando o povo gritando e vou... É muito, é muito, é muito forte e muito genuíno e muito legítimo, muito legítimo. Então, eu acho que ninguém aqui pode deixar fazer um fio. Por isso que eu falo que a gente tem que se reconhecer, se reconhecer na luta, se reconhecer nas referências, porque deslegitimar o que nós somos, eles vão tentar o tempo inteiro justamente porque tem... Não só tem medo da gente, não é só medo da gente, não. É pela possibilidade real de nós, enquanto luta e força política, inviabilizar a luta e força política deles, desses que sempre dominaram o poder. É por isso, a gente está numa disputa de poder, a gente está numa disputa de sociedade e a gente tem que entender isso e ocupar tudo. Acho que é isso. Nossa, super isso, né, Renata? Pode fazer assim. Uh! 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 Eu vou passar para as perguntas do pessoal, né, porque a gente já está aqui, geralmente essas lives duram uma hora e meia, mas hoje não, né, hoje a gente vai estourar um porcão, assim, porque tem duas perguntas que chegaram, eu queria só comentar uma coisa que a Renata falou, essa ideia de disputa política que tem que conectar com aquilo do colapso de civilização, né, que é um colapso civilizatório que tem a ver com o colapso da ideia de um sujeito universal, assim, porque muitas vezes falam que a presença de mulheres negras na política é identitário, ninguém fala que a hegemonia de homens brancos é identitária deles, porque esse homem branco, hétero, cisgênero, é o sujeito universal e tudo é o outro, é a minoria, imagina, viu uma que é da cidade que tem 80% da população preta, quem que é a minoria, né, é muito impressionante, assim, como que esse raciocínio, ele prevalece e prevalece provocando esses equívocos que geram tanta destruição, né, e a presença de vocês é brilhante, não só nos pensamentos, mas sobretudo nas ações, nessa pulsação de vida, é uma evidência do equívoco que é esse conceito de sujeito, né, assim, mas enfim, vou passar para as perguntas, Elisângela Caliço, aliás, as duas perguntas são da Elisângela Caliço, não vou fazer as duas de uma vez, a Elisângela pergunta, primeira pergunta, o que vocês enquanto representantes do nosso povo preto pensam quanto à presença da mulher negra deficiente no ambiente político nacional? Isso é uma, e a segunda, que é a mesma Elisângela que faz, o que vocês estão fazendo efetivamente para propiciar o maior fomento de políticas públicas para uma maior inserção da mulher preta no âmbito da política? Antes de vocês responderem, deixa eu agradecer de novo imensamente a Vanessa e a Luanari, que estão aqui fazendo a tradução de livros para a gente, lindíssimas, inclusive, belíssimas, super lindas, se alternando aqui, dando essa força para todo mundo poder ter acesso a essa conversa que está maravilhosa. Enfim, é isso. Primeira pergunta sobre a presença de mulheres pretas com deficiência e a segunda é nessa questão prática, como fomentar a política pública para a maior inserção de mulheres pretas. Quem quer começar? Agora também não vou apontar. Eu vou me meter aqui rapidinho, eu acho que nossos minutos são menos agora. Eu aproveito para dizer, existe uma agenda nacional chamada Agenda Marielle Franco de compromisso para as nossas irmãs pré-candidatas em todo o país e antes da Agenda Marielle que o Instituto Marielle Franco está repercutindo em todo o país, é importante a gente dizer que tem uma coisa que Renata chamou a atenção aqui, que é como a gente vive num sistema que faz questão de desenhar da nossa presença. Eu vou só pedir aí as companheiras para fechar um pouquinho o áudio que está dando um barulhinho aí. Antes desse, da Agenda Marielle Franco, o Brasil viveu uma experiência fantástica que foi após o assassinato de Marielle, as companheiras no Rio de Janeiro, a própria Comissão de Direitos Humanos levantou um debate com os nove, e é nove mesmo, é com o Yansan, é com o Vento, os nove projetos de Marielle, inclusive de creche noturna. Isso é uma coisa muito fantástica e que nós estamos aí com o Mulheres Negras Decidem, o Fórum Marielle, junto com as companheiras da Gabinetona, com a Marcha de Mulheres Negras de São Paulo, a MAIM, a Organização de Mulheres Negras na Bahia, e a Fundação Rosa Luxemburgo. A gente está levantando uma plataforma, fazendo uma rede nacional de mulheres negras candidatas, e eu queria dizer para essa companheira que fez a pergunta que, primeiro, o que não tiver ainda na agenda, vamos colaborar para colocar na agenda. Porque é isso, lembrando sempre uma questão que o Mulheres Negras Decidem tem destacado e que eu acho fantástico. Nós, mulheres negras, qualificamos a democracia brasileira. A democracia, quando a gente diz que enquanto houver racismo não haverá democracia, aqui está a um patamar. Quando a gente está falando nós, mulheres negras, na política, a gente pega a democracia brasileira e transforma num projeto de democracia popular, que rompe com um projeto muito diminuto de uma democracia burguesa, em que, em muitos momentos, como bem disse a Erika Malunguia, não cabe a gente nesse projeto. Então, isso é uma coisa importante. Andréa de Jesus, há exatamente um mês, 21 de agosto, ela me mandou uma carta. Eu fiquei muito impactada com a carta de Andréa, porque era para fazermos um trabalho com várias mulheres pré-candidatas em Minas Gerais e mais de 50, acho que já chega a 100 mulheres. E na carta, Andréa falava queremos transformar a política em uma política feita por nós e para nós, fazer dela uma política do nosso povo. Olha, há um silêncio no Brasil sobre... Às vezes, quando você vê as cenas, nas novelas, novela é uma coisa muito cotidiana que entra na nossa casa. O Brasil já pensou várias coisas, mas o Brasil não mostra mulher negra com deficiência em nenhum lugar da dramaturgia. E é importante que a gente trabalhe na teledramaturgia com esses sujeitos que existem, que é isso que Catiúcia ficou aqui mexendo com a gente, Tatiana ficou aqui desde o início e Érica veio aqui para falar, olha, a gente existe, não adianta, não vai se livrar da gente, nós existimos. E na... E quando eu trago esse exemplo é para dizer nós precisamos nomear e nós precisamos, quando a gente, essa luta da gente caber no orçamento, cabermos no orçamento é a gente ousar em fazer propostas para que, inclusive, as mulheres negras com deficiência possam também ocupar o lugar de representação política. e isso para a gente é muito importante. Então, essa ousadia nossa de a gente se apresentar e dizer nós precisamos existir no orçamento. Eu, quando vi aquele ato da Comissão de Direitos Humanos no Rio de Janeiro, eu fiquei pensando, nossa, mas que coisa, como é que elas vão conseguir aprovar esses projetos de Marielle? depois eu vi que era uma disputa de narrativa nacional. As mulheres falavam, caramba, porque nós nunca tínhamos visto uma coisa dessa, como que? Então, era um anúncio, Marielle segue, é sementes, é até o Oliveira, meu bem, é sementes. Assim, foi semeada aqui, está no chão do Brasil e nós vamos nos esparramar para todo canto. Então, quando as companheiras ousaram colocar os nove projetos para a votação, o tipo de disputa, tomar pauta da Câmara de Vereadoras, porque é isso, viu, Érica Malunguinho, virá disputar no léxico também. A gente chamar a Alespe, a Assembleia Legislativa é o lugar das deputadas, e os caras dizem, não, mas é a Dústria da Putaz, não, querido, já levou 400 anos com esse nome, agora a gente está renomeando, porque isso também, que é tão importante, é preto-guês e é a virada aqui na disputa do léxico, viu, Catiúcia? Eu aqui sou sua aluna, estou só aprendendo, tá? Então, essa, que é essa questão que para a gente é tão importante. Nós pensamos aqui muito em Salvador, Tatiana, na questão do, a gente fez um programa chamado Por Uma Cidade de Direitos, onde, principalmente, no capítulo da educação, a gente pensou várias questões para a população com deficiência, e a ousadia que a gente está tendo aprendendo com a escola Rio de Janeiro é a gente depois passar o programa para vocês e que a gente publique aqui no canal do Sementes, no próprio canal que está transmitindo a nossa fala, que é o canal Embaúba Filmes, e que a gente consiga que outras mulheres possam ler suas propostas Brasil e Fora. Uma das questões que a gente pensou muito diretamente com a população com deficiência é fortalecer o próprio conselho num jogo de paridade entre representações de governo, da gestão pública e representações da sociedade civil, e esses conselhos serem transformados sempre em deliberativos e não apenas consultivos, que é para eles assumirem um peso na política e também na decisão, para que o gestor ou a gestora pública não tome a ousadia se não eu consultei, tem um serviço social também que a gente consultou, a gente, no jogo da gestão pública municipal, nós não queremos conselhos consultivos. Nessas que são políticas determinantes em nossa vida, na cultura, na educação, na assistência social, na população com deficiência, os conselhos de cultura, nós não queremos conselhos consultivos, nós queremos conselhos deliberativos, que é isso que vai fortalecer a voz dos sujeitos e das sujeitas e vai criar um outro patamar de poder no jogo da negociação. Eu estou debatendo aqui, obviamente, porque aqui é uma escola, né? Então, eu estou debatendo essa ideia de como a gente tratar de gestão democrática e participativa desde o município, porque, obviamente, as sementes todas que foram lançadas, muitas flores, a gente está hoje no... Hoje já é 22, a gente está em plena primavera e nós somos primas do girassol, não é, Erika Malonquinho? Quanto mais empurra a gente para o pântano, mais a gente sobe assim só no amarelo. assim chega, né? E dizendo no coração de quem faz a guerra nascerá uma flor amarela como um girassol, como um girassol, como um girassol amarelo. A gente é parente de Van Gogh também, minha irmã. E a diferença é que a gente vai em outro patamar, mas aqui, olha, quanto mais empurra a gente para o pântano, é dos pântanos que nascem os girassóis mais lindos. Então, nesse país está em disputa também quem vai interpretar o país e aqui estão as intérpretes do país. E é isso, é na disputa política e é por isso que não pode ter recuo. Então, foi uma forma de responder a essa questão extremamente sofisticada da nossa irmã. viu? Eu deixo as outras questões para as outras potências aqui. Maravilha. Eu posso dar continuidade? Eu posso dar sequência na ria, Omar? Sim, 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 sim. Pode começar? É só um avisinho. A gente está com pouco tempo agora, aí você segue, Erika, e aí a gente faz mais uma pergunta ou não, já caminhei para o final. Tem uma questão que, especialmente, né, em relação às pessoas com deficiência, é necessário, gente, uma alfabetização, né, a gente precisa se letrar, inclusive, na condição da pessoa com deficiência. É algo que, de forma alguma, deve ser entendido, né, como algo distante, como algo externo, porque, afinal de contas, dentro da nossa condição étnica, nós somos absolutamente tudo. Nós somos pessoas com deficiência, nós somos lésbicas, nós somos homossexuais, nós somos travestis. Então, assim, dentro da condição étnica, né, da negritude, dentro da nossa negritude, nós temos absolutamente toda a possibilidade de existência possível. E as pessoas com deficiência, obviamente, né, elas estão dentro desse lugar. Então, eu sinto que é necessário, urgente, um letramento em torno dessa pauta. Tem uma coisa que, um desenho que eu costumo fazer, que é um resumo muito rápido, né, para a gente entender esse processo de estratificações, né, e de observações diante de, para determinadas sujeitas e sujeitos. A gente tem aí essa estrutura, né, a gente tem aí esse patriarcado, né, falocêntrico que é construído a partir da base, né, a base que é a economia, que é a economia do capitalismo, ela constrói uma superestrutura e lá estão os meios de produção, enfim, e todos os difusores, né, desses meios de produção e desse status quo e aí a gente sabe muito bem quem são os difusores, que é a televisão, que são os jornais, enfim, a religião, etc e tal, e eles estão difundindo absolutamente essa superestrutura, esses que são os donos dos meios de produção, que é, que nós sabemos muito bem, o homem branco, cisgênero, é pseudo heterossexual, antes eu perguntava, ele é o que? Todo mundo dizia heterossexual, hoje em dia todo mundo fala, não sei, avançou alguma coisa aí, avançou, avançou alguma coisa no patriarcado, e tá aí esse sujeito, né, neste lugar, e a gente tem as estratificações em inúmeros lugares, porque a maioria absoluta das pessoas está em todos os lugares, menos nesse, né, são pouquíssimos, então você tem a mulher branca aqui, mesmo heterossexual, cisgênero, com dinheiro, etc e tal, de formação judaico-cristã, mas ela tá aqui, abaixo desse homem branco, a gente tem um homem negro, uma mulher negra, e a gente vai indo até chegar na travesti negra, com deficiência, do candomblé, gorda, então assim, esse conjunto de estratificações, né, prevê negociações cada vez mais violentas do seu próprio pertencimento, então, entender que a gente, né, quando a gente fala de, quando a Gerardez fala de base, e a base move a estrutura, as mulheres negras se movem, o mundo inteiro se movem junto, é a gente pensar o último, né, quem está no ápice da abjeção e colocar como um sujeito, obviamente, sujeita de direitos, né, com lugar, com lugar pra falar, com lugar de fala, de pertencimento e de atuação política, né, a gente, a gente tem dois fundamentos na mandata quilombo, a gente, de forma estratégica, embora tentem apagar e diminuir, né, que falam assim, a Érica é de raça e de gênero, é assim, tipo, coloca ali, raça e gênero, e aí, o que eles não entendem é que a gente está pensando de forma estratégica, né, nós temos duas frentes parlamentares, né, a partir de dois fundamentos, raça e gênero, a frente parlamentar LGBTQIA+, e a frente parlamentar em defesa da população de rua. Tem uma coisa que é muito séria e muito certa, né, se esses que estão, né, em situação, pessoas em situação de rua, se eles se deslocam desse lugar, se a gente tem garantia de moradia, garantia de acesso, e aí você coloca, essa população em situação de rua, ela é com deficiência, ela é egressa do sistema prisional, ela é LGBT, ela é sem mulheres, crianças, se essas pessoas, se a gente consegue produzir política, né, ação política, para os grupos, eu estou falando sobre estratificações, para esses lugares mais nevrálgicos, é óbvio que, e aí volta a questão da consequência do efeito reverso, né, quando se age propositivamente em relação a grupos de extrema vulnerabilidade, ou de vulnerabilidades diversas. Então, acho que tem a ver com isso, pensar a pauta, né, a condição das pessoas com deficiência, é pensar que, inclusive, nós podemos nos tornar uma pessoa com deficiência, mas não só isso, não é um preparo sobre nós que não possuímos deficiência, mas garantia de vida, de direitos, de acesso, enfim, de vida para essas pessoas também. Acho que é isso, a questão das mulheres negras na política, a gente está aí com um movimento, com a mandata de apoiar diversas candidaturas, fortalecer essas candidaturas, oferecer formação do ponto de vista do que nós passamos, compartilhamento de experiências, a escola política, de ciência política, que a Vilma fala, ela está em curso, nós estamos agindo com essa escola de ciência política, compartilhando essa experiência, é óbvio que a gente não pode ficar lá nesses lugares sozinhas, a gente não quer ficar lá sozinhas, mas a gente tem que sentar de forma fria, calculista e pragmática para entender o cenário político e, como a Renata falou, saber de onde a gente tira voto, porque não cabe todo mundo, cabe na Assembleia Legislativa de São Paulo, cabe em 94, dessas 94 cadeiras aonde o coletivo Quilombo Dandaras ou Quilombo Periférico ou a deputada ou a secretária vereadora Erika Hilton, Adriana Vasconcelos ou Alexia Salvador ou Carmen Silva, aonde vão sentar e definir estrategicamente os lugares de conquista de votos. Isso é muito importante. Então, para a gente garantir nosso acesso, a nossa presença, é também dar um salto qualitativo no sentido de estabelecer uma frieza, calculismo e pragmatismo, porque esse universo da política institucional ele requer isso. Ele não requer, infelizmente, sentimento. Sentimento a gente tem com o nosso povo, sentimento a gente tem com quem a gente, como a gente vai dialogar sobre essa política. Mas, para olhar o sistema, é para olhar de forma fria, calculista. E aí é isso. Tantos votos, tal comunidade tem tantos votos, tal lugar tem tantos votos, criar um mapa e ir atrás. construir aí tecnologia e inteligência para lidar com as redes sociais, como é esse processo de disseminação, como é que se multiplica, como se multiplica a comunicação, as pessoas saberem que você está sendo candidata. Então, tudo isso é muito importante. O que Renata, Dani e Mônica fizeram no Rio de Janeiro, inclusive, cabe falar, são três estaduais, mas cabe dizer que tem uma suplente que também é uma mulher preta da favela da Maré, que é a Thaís Ferreira. Então, assim, olha a façanha que elas conseguiram. Mas é muito doido, porque no Rio de Crivello, assim, mas é isso, quer dizer assim que tem solução, é possível, é possível. Quando a gente oferece um projeto político e pedagógico, quando esse projeto político ele é pedagógico, ele é honesto, coerente, verdadeiro, e radical. Então, assim, isso que vocês fizeram no Rio, eu não sei como vocês construíram isso entre vocês, mas vale a pena transformar isso, sentar e analisar friamente, porque precisa de análise fria, calculista, repito, e pragmática para transferir essa informação e essa capilaridade, essa capacidade de capilaridade que cada pessoa tem dentro do embate político. então, é isso que eu acho que é uma situação importante nessas novas candidaturas para o ingresso de mais mulheres pretas no poder, porque é isso, a gente precisa saber de onde vai sair o voto, de onde vai tirar, quem vai sair da cadeira, quem vai levantar, quem vai puxar o beco e etc e tal, então, assim, isso é essencial, né, e para finalizar, reiterar que a nossa política ela não se extingue nem começa na institucionalidade, nós estamos fazendo política constantemente, os movimentos sociais estão aí, as coletivas estão aí, enfim, pessoas de forma independente, autônoma, dentro das universidades, dentro de empresas também, em diversos lugares, em diversos lugares, para mim, não importa, tem uma frase muito boa que é de Spike Lee, num filme maravilhoso que eu amo, amo vários, quase todos, mas eu amo Faça a Coisa Certa, e Faça a Coisa Certa tem uma cena que eu gosto muito, que está aquele calor assim de Nova York, todo mundo se derretendo, abrindo os hidrantes para tomar banho, não sei o quê, e ele trabalha na pizzaria dos italianos, e aí ele vai lá entregar as pizzas na casa dos irmãos, das irmãs, não sei o quê, no bairro que é preto, aí tem uma coisa que é tão importante para mim, assim, naquele filme, e pode passar despercebido, mas é uma coisa assim, que toda vez que ele vai passando por um irmão, por outro, eles trocam a ideia e ele fala assim, continue preto, assim, para mim, é exatamente essa questão, não importa onde você esteja, ou o que você faça, permaneça preto, comprometido com a luta histórica e o que te faz se compreender enquanto negro numa sociedade racialmente estratificada. Renata fez um gesto e já abriu o microfone, você queria comentar, Renata? Não, só muito rápido, só para concordar mesmo com tudo que foi dito aqui, eu acho que quando a gente pensa, e respondendo rápido, a pessoa com deficiência, o quanto que a gente já tem tantos, 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 tantos processos de discriminação e o quanto que invisibilizar as pessoas com deficiência também faz parte desse processo de desconstrução e de desumanização das pessoas, né? E o quanto que as nossas mandatas, sem dúvida nenhuma, têm uma preocupação, eu sou presidenta da Comissão de Direitos Humanos, da ALERJ, enfim, ali que a gente construiu uma metodologia de trabalho completamente voltada ao atendimento público, eu costumo dizer que a Comissão de Direitos Humanos virou uma secretaria de Estado sem ter o dinheiro de uma secretaria de Estado, né? A Vilma sabe bem o que é isso lá na ouvidoria da Defensoria Pública, sabe bem do que eu estou falando, porque efetivamente a gente, olha, o Estado deveria fazer XYZ, e dificilmente o faz, porque, na verdade, quando está ali, se coloca numa situação muito de reprodução das desigualdades, né? E se não é a gente ocupar esses lugares, dificilmente a gente consegue dar visibilidade a todos esses, todos esses tramas que desumanizam os nossos corpos. e aí, só para comentar também na questão da construção política dessas mulheres, dessas mulheres negras, enfim, a gente entende, e eu acho que isso é importante, só dá, Vilma já reforçou, Érica também, mas eu preciso dizer, a gente entende que ocupar a política é uma das ferramentas, não a única ferramenta, né? Não a única ferramenta de poder, não a única forma de construção. Ocupar a academia como a Catiúcia faz é importantíssimo, né? De construir também uma epistemologia que vá disputar essas referências importantes de mulheres pretas, do povo preto, da nossa história e da nossa construção coletiva. Ocupar os movimentos sociais, seja na liderança, seja no cotidiano, precisa também, porque quando a gente olha para o... Quando faz um retrato dos movimentos sociais, o que são os movimentos de moradia, gente? São mulheres pretas. O que são os movimentos de favelas, de luta contra a violência policial? São mulheres pretas. As mulheres pretas estão em todos os lugares construindo resistência. Então, hoje, a ferramenta que eu estou colocada é da luta política institucional, mas isso não inviabiliza em nada de reconhecer as outras lutas políticas que não ocorrem na institucionalidade, mas que são tão importantes e fundamentais quanto. Porque, efetivamente, o Estado é o maior violador dos direitos humanos, das possibilidades e das potencialidades que existem no Estado brasileiro. Então, efetivamente, ocupá-lo é como a Thalíria fala, é uma reintegração de posse. Reintegração de posse e de poder para o povo preto. E isso é fundamental. A Erika também traz muito essa reintegração de posse como algo excepcional e importante da gente fazer porque a gente não tem mais tempo a perder. Os nossos estão morrendo, né? Os corpos negros estão sendo jogados aos montes no chão, passando fome. Uma pandemia como essa, quando a gente olha o retrato, de novo, são os pretos que estão morrendo, são os pretos pobres. Então, efetivamente, quando a gente fala de reintegração de posse do poder para o povo preto, é exatamente ocupar esses espaços, mas não só a institucionalidade. A institucionalidade é só mais uma ferramenta, mas que a gente tem que disputar todas as ferramentas que tiverem ao nosso alcance. É isso. Maravilha. Oi, gente. Olha, Dani e Carol que colocaram assim, ah, o tempo, a gente pode estourar um pouquinho. Quer dizer, a gente passou meia hora, mas aqui, a... Mas a gente já estava prevendo, obviamente, vocês maravilhosos, a gente tinha que ter mais tempo mesmo. Eta Oliveira e Júria Mariano, as diretoras, vão voltar aqui para a conversa agora com a gente. E a Eta está assim, eu quero fazer uma pergunta para a Catirúcia e tal. Então, vou passar a bola para as meninas, para que aí a Eta faz a sua pergunta e a gente já caminha para o encerramento, né? Gente, Júlia, está aí? Está on? Estou, estou aqui. Está, está bom. Não, eu só quero agradecer muito a presença de todas essas mulheres sublimes que me nutriram muito essa noite, completamente. de eu chegar muitas vezes a quase transbordar, sabe? E agradecer a presença das pessoas que estão nos ouvindo. O chat continua em movimentação desde o início. Quase 200 pessoas nos ouvindo. Uma live que vai ficar salva. Uma live que, por favor, compartilhem, usem como material didático, né? Principalmente com essa possibilidade da tradução em libras. Reverberem mesmo essa live. Dizer que o Sementes fica online no YouTube até 30 de setembro. 30... É, 30 de setembro, né? Isso. E... Depois a gente segue na nossa guerrilha audiovisual a partir da plataforma taturanamob.com.br. Lá todo mundo consegue marcar sessões para a gente fazer isso, entendeu? A gente fazer conversas com grupos menores, trocar uma ideia sobre o filme, sobre ocupação política, sobre novos imaginários políticos. No sábado a gente conversou com as mulheres de Caruaru. No domingo a gente esteve no Crato. Ontem, segunda-feira, abrindo a mostra de cinemas africanos do Crato, do Cariri. Então, assim, lembrar disso, da plataforma que pode marcar lá as sessões. Realmente tem quase 30 mil de visualizações, vamos chegar a 50 mil, então, por favor, continue compartilhando. Júlia, quer falar também, por favor? Eu, na verdade, só posso agradecer a Universo por ter me dado a oportunidade de conseguir colaborar com Sementes e ter conseguido, junto com todo mundo, colocar esse filho no mundo, que foi também para o nosso lado uma guerrilha audiovisual. E agradecer muito a todo mundo que está com a gente aqui agora. Mulheres Maravilhosas, vocês deram uma aula, eu estou aqui com muitas coisas anotadas que eu preciso aprender mais, então, eu só tenho a agradecer porque o conhecimento é, para mim, a porta para a gente conseguir solucionar os problemas que a gente tem. E o Sementes é isso também, o Sementes é um caminho para a gente conseguir multiplicar esses conhecimentos por aí e ele é, sem dúvida, uma ferramenta política. Então, é só isso, eu queria agradecer muito, 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 muito a todas vocês e passar para a Eter fazer a pergunta. Tá, eu quero fazer uma pergunta para a professora Catícia Ribeiro, pegando o gancho, assim, que a Erika falou desse projeto político pedagógico, de racialização, esse filme formador fundamental para a gente, esse filme do Spike Lee, então, a partir disso, continue preto. Eu queria, bom, todas vocês me nutriram muito com as palavras, mas, como eu sou cineasta, eu quero terminar com uma imagem, e aí, eu queria perguntar para a minha irmã Catiucia que ela articulasse a ANC, a Casa da Vida, com esse momento que a gente está tendo aqui, esse momento formador, esse momento de escuta entre nós, mulheres, entre nós, irmãs, e essa escuta intergeracional, sabe, essa formação que a gente está fazendo aqui entre nós, que a gente tem feito, né, eu acompanho o pensamento da Vi, há muitos anos, há 20 anos, nós nos encontramos lá na Casa de Xangô, lá no Opo Afonjá, lá em Salvador, sabe, é muito especial esse momento, lá no Alayandê, Xirê, quando eu ouvi Érica Malunguinho pela primeira vez, sabe, foi um negócio tão fantástico, a gente que tem uma matriz comum, lá da Casa do Pai Sandro, tão querido, muita axé, né, irmã? A Renata, é um encontro muito emocionante na minha vida, que eu só tenho a agradecer, o presente dessa mulher, assim, ter aceitado estar conosco no semente, sabe? Então, essa pedagogia do afeto, essa pedagogia da formação entre nós, queria que a Catiuça falasse da Anki, mostrasse a Anki e nos convocasse a continuar, sermos cada dia mais pretas. Axé, 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 Axé. A Anki é esse símbolo aqui, é o símbolo do princípio da civilização africana, que é esse, que é o que eu tatuei no corpo, que é o símbolo que, ele é o símbolo que, é o símbolo da vida, chave que auxiliava, né, os antigos africanos a investigar a vida para uma mulher compreensão de si. E ele também é um amuleto, um amuleto que nos protege e nos realinha, né, e Vilma trouxe uma frase que é o que a filosofia africana nos convida, né, é direito a ter a nossa subjetividade garantida, nós temos uma subjetividade que é permeada por uma cosmosensibilidade, né, que é atravessada pelo sentido, nós não somos seres que apenas usamos da razão, a razão, ela é o elemento que constitui todos esses elementos da chave da vida que é a ANC. Então, a nossa vida, ela tem um valor vital e um valor de princípio de humanidade, inclusive, né, equilibra o todo, equilibra a continuidade. Então, quando nós compreendermos que a nossa subjetividade passa também por nos reconhecer enquanto potência, né, nossos passos vêm de longe, atravessam as correntes do século XV, nós somos um povo que construiu uma das primeiras civilizações, então nós temos base política suficiente para criar outras narrativas de reconstrução das nossas próprias realidades, a partir das nossas narrativas, a partir dos nossos caminhos, né, e que a nossa vida seja a chave que abre outras possibilidades de reconstrução. Ela é um amuleto eletromagnético porque a nossa vida, ela tem primazia e tem valor. Nós somos, tentaram nos enterrar, mas esqueceram que nós somos semente porque nós somos a chave que reconstrói a própria vida. Então, nós precisamos entender que a nossa filosofia é uma filosofia da libertação, porque é uma filosofia ao direito à vida porque a nossa vida é a maior garantia. A nossa vida parte de um útero feminino que é a África, que fertiliza a transformação a partir das águas matriciais. Então, quando nós estamos falando das nossas políticas, das nossas transformações, é justamente entender que nós fertilizamos as possibilidades reais de transformação e que esse projeto falido que o Afinante criou e é totalmente inserido dentro de um patriarcado branco, ele não deu conta de ninguém, ele explodiu, ele incluiu. Mas as mulheres negras, a África, a população negra, os homens negros, as crianças negras têm a chave da fertilização, porque nós derivamos das águas, nós somos o povo das águas, nós somos as águas matriciais. Então, a Anca é isso, é um amuleto eletromagnético que nos protege de todas as violências que nós somos um povo de axé, e nós somos um povo cósmico, e isso ninguém pode tirar de nós, porque foi essas águas que fertilizaram as nossas sobrevivências até aqui, porque o nosso povo, quando chegou nesse território, trouxe consigo as suas filosofias, a nossa filosofia, as nossas histórias, as nossas narrativas, quando nós falamos nossos passos vêm de longe, não é a barreira do século XV, nossos passos vêm de muito longe, vêm das águas primeiras que vão fertilizar outras possibilidades para nascer outros girassóis, esse girassol que nunca para de brilhar, esse mangue que sempre nos fortaleceu, e essa semente que sempre fortaleceu as nossas realidades. Então, a Anca é isso, é a chave da vida, e as nossas primeiras escolas no mundo se chamavam Per Anca, que eram as escolas da vida, isso aqui precisa ser uma peranque, o que é uma peranque? É o espaço na qual fertilizem as nossas continuidades, é sobre isso, nós temos potência, nós somos potência, e nós somos a transformação, e isso ninguém vai tirar de nós, porque isso está escrito, né, na efervescência da vida, do cosmos, e nessa fertilização, e aí eu vou pedir licença para citar, viva nós, viva as águas, viva as águas primeiras, nós somos as águas matriciais, é sobre isso, e nós, e isso é muito fato, e para nós, para construir um caminho à frente, é olhar para trás, sou raspada nessa vida e na outra para algum, então eu aprendi que caminho é transformação, né, então é sobre isso, né, o futuro é ancestral, e o nosso caminho já foi escrito, porque nós somos a chave da vida, a anti-achave da vida, gratidão por essa pergunta, as nossas filosofias são de libertação, de um povo como um todo, ãxê, 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 irmão por irmão, viu, a da Coriogu, a da Coriogu, a do irmão pra o Bú, Calme a Prefeitura, de Janeiro, ãxê, orgulho, orgulho, ãxê, maravilhosa, nós queremos na Prefeitura, queremos, Onde o nosso corpo chega, constrói uma transformação, porque nós somos a própria transformação. É sobre isso. Axé. Gratidão, Eto, eu te amo. Uau, que encontro. Obrigada, irmã. Obrigada. Para vocês todas, eu que agradeço muito. Uma honra estar aqui. Renata, só vou dizer, eu... Obrigada, obrigada, gente. Estou muito emocionada. Erika Manonguinho, obrigada por nosso encontro, nosso encontro no frio de Brasília e todo aquele vinho, viu? Vilma, minha presidenta. Olha, Vilma, a gente está construindo os passos para quê? Para subir a rampa do Planalto. Vamos! Que imagem, que imagem, que imagem! A comitiva do Iê. Vai subir tudo. Beijo, beijo. Muito obrigada. Obrigada demais. Que lindo. Gente, só gratidão, só gratidão. Maravilha demais. E um recado para a galera aí. Gente, votem gente preta, viu? África não é só terro. Pois é. Afirma lá, na outra. Aguenta, Renata. Aguenta o coração aí. É isso aí. Mas vamos encerrando, né, gente? Agradecer a todo mundo que ficou até agora conosco, quem vai ver depois. E essas mulheres maravilhosas, né? Catilce, Renata, Érica, Vilma. Grandes inspirações, assim, nesse lugar maravilhoso, iluminando tudo. Luanari e Vanessa, que ficaram aqui nas Libras, maravilhosas. Muito obrigada, meninas. Pelo filme, por ter promovido essas conversas. Vocês são incríveis. Dani, Carol, todos nós que estão no suporte. Beijos, beijos. Só gratidão. Eu queria só fazer uma coisa muito rápida, porque eu quero ter um acampamento, eu queria dizer sobre um acampamento bolsonarista que tem do lado de fora da Assembleia Legislativa. É meia dúzia de carapagato, pingado, deve ter umas oito pessoas, inclusive uma pessoa morreu de Covid. Eles estão lá meses, né? Se fosse qualquer movimento de moradia, pessoas em situação de rua já teriam tirado. Mas como é bolsonarista, a prefeitura está com receios políticos, né? De tirar os bolsonaristas de lá. E eles ficam batendo lá, até eles tocando com fuzela muito alto. Isso fica bem na frente dos gabinetes. E, da última vez, eles falaram assim, que eles querem tirar Paulo Freire de patrono da educação, querem colocar José Dias Chieta, um bolsonarista. E aí, esse acampamento falou assim, que Paulo Freire transforma as crianças em aberrações transexuais. E aí eu fui atrás da presidência, da LESP e tal, fazer os encaminhamentos possíveis e tal, junto com as forças militares lá da LESP, etc e tal. E, dessa vez, eles fizeram de novo hoje. E eu queria deixar um recado, até escrevi no Twitter, que eles ficam gritando aquelas coisas, né? Que, em qualquer lugar sério, já teria vazado. Mas eu quero só dizer uma coisa pra eles, que de onde saiu essa travesti tem mais. Seguro o recado. Adoro! Amo! É só isso, meu bem. Maravilhosa! Então, literalmente, eles se lutem. Oh, 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 oh. Oh, que maravilha! Água fria não é fraco, não, né, Erika? De jeito nenhum. Nossa revolução não deixará ninguém de fora. É isso aí, razu, gata. É o prazer que eu quero estar aqui, gente. É isso aqui, tá? É isso aqui, guarda isso, essa imagem. É isso, é maré negra feminista, bora! Obrigada, equipe do silêncio, até a próxima. Tchau, tchau!